Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo no canal. E hoje galera trazendo boas notícias para assinantes Gold. Logicamente que é tudo um rumor, eu vou estar colocando a imagem ilustrativa aqui, ou vou estar preenchendo a tela, não sei. Mas a imagem está aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Games with Gold, no mês de julho, vindo aqui. Opa, opa, vamos ver se vai focar. Foca, foca, foca. Está focando o meu dedo ali cara. Não sei se vai dar para vocês verem aí, mas é o seguinte. É, o Major Nelson, né? Ele veio a público no Twitter, não sei se esse daqui é um Twitter fake, mas eu vou estar colocando para vocês estarem olhando aí. Depois se alguém achar alguma coisa a respeito, vem falar para mim. Esses aqui são os jogos do mês de julho. Julho. Parece, parece que a Microsoft vai começar a dar um jogo do Xbox original por mês, junto com os jogos with Gold de todo mês. Que no caso seriam quatro, agora são cinco, tá? E para o mês de julho, se isso for real, se não for um rumor, teremos Black, do Xbox original, Forza Horizon 2, Cave Story, que esse jogo particularmente eu não conheço, Fallout 3 e Deadpool, galera. Isso mesmo, estamos aqui com alguns jogos que estarão disponíveis. Pode ser rumor, pode ser real. Se for real, muito obrigado, Microsoft. Se for fake, foi um fake muito bem feito, galera. Dá uma olhada aqui. O cara conseguiu fazer aqui, ó. Certinho aqui, ó. Nome, Major Nelson, tudo certinho aqui, vocês podem ver. Está certinho aqui, ó. Então, quer dizer, pode ser que seja rumor. Mas se for verdade, Microsoft, valeu aí. E já sabe, like, favorito, se inscreve no canal de metade, tamo junto, é nóis.